Olá meus amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Olha que vento aqui, tá? Ventando muito mesmo, na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul Meu caro amigo, é o seguinte, nós vamos mandar um abraço aqui para José Otávio Olá José Otávio, José Otávio fez uma pergunta aí pelo Whatsapp E eu achei muito importante a pergunta dele e resolvemos fazer um vídeo aí E a pergunta dele é o seguinte, gostaria de mais informações sobre água corrente na caixa de mil litros E a quantidade necessária para um bom resultado Gosto de assistir os seus vídeos e suas explicações Então, olha José Otávio, nós e nossos amigos do Youtube Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês a bomba correta para uma caixa d'água de mil litros Também vou mostrar para vocês uma bomba correta para uma caixa d'água de 500 litros Porque o sistema parece igual, mas são um pouco diferentes Bem diferentes, tá bom? Então, aguarda aí, tá? Enquanto você aguarda aí, aproveita para dar o seu like Tá? Se inscrever no nosso canal Tá? E compartilhar Enquanto você ouve a vinheta Faça isso e nós ficamos muito agradecidos Muito bem pessoal, então nós vamos mostrar para vocês Então, a bomba para a caixa d'água de mil litros Para a caixa d'água de 500 litros Mas antes disso, nós vamos então mandar um abraço para o Matheus Olá Matheus, tudo bem? Meus amigos, o Matheus, ele está começando, né? Ele está começando a fazer um canal aí no Youtube E ele lançou lá um vídeo, tá bom? E vamos dar um apoio aí pessoal A esses nossos jovens aí que estão montando o seu canal Estão fazendo os seus sistemas Estão colocando no Youtube Eu vou deixar o primeiro link Vou deixar três links aqui embaixo O primeiro link então para você entrar lá no canal O Dom Matheus, visualizar aí o trabalho que ele está fazendo, tá? Se inscrever, se inscrever, dar seu like E também pessoal, fazer um comentário no que ele pode melhorar No que está bom, no que pode melhorar Isso aí é muito bom para quem está iniciando aí o seu sistema E o segundo link que eu vou deixar para vocês É o link onde você pode, é uma das opções Onde você pode comprar uma bomba submersa Para uma caixa d'água de mil litros E o segundo link é onde você pode comprar também Para a caixa d'água de 500 litros Então eu estarei deixando três links O primeiro Dom Matheus, tá certo? Para você entrar lá, se inscrever e dar uma ideia para ele O segundo link é da caixa d'água de mil litros Onde você vai conseguir a bomba E o terceiro onde conseguir a bomba então De caixa d'água de 500 litros Vamos usar para vocês pessoal Mostrar então as nossas bombas aí Ok meus amigos do Youtube Então vamos lá então mostrar para vocês aí É a bomba né A bomba que eu uso aqui no meu sistema Então pessoal é o seguinte Olha essa é a bomba que eu estou usando Ela é uma bomba submersa Tá? Ela circula a dois mil setecentos e quarenta litros por hora Tá bom? E ela vai dentro Tá? Aqui dentro deste cano Estão vendo lá? Lá no fundo Você vai ver aí então A minha bomba E eu vou falar um pouquinho mais sobre esta bomba Eu vou aproveitar aqui Para mostrarmos né A eficiência dela Vamos lá então Tá? O que nós temos aqui De informações Desta bomba aqui Vamos ver se conseguimos fazer uma Uma posição da filmagem aqui Que ela fique boa Né? Então pessoal eu vou ler para vocês aqui A vazão dela é dois mil setecentos e quarenta litros por hora Tá certo? Ela consegue jogar a água É dois metros e quarenta e cinco Tá bom? E o consumo desta bomba é quarenta e cinco watts Quarenta e cinco watts por hora E aí você pode fazer então aí Como podemos dizer aí Fazer o cálculo né? E você vai saber aí quanto você vai gastar por dia Por mês e assim por diante Tá bom? Então esta é a bomba que eu estou utilizando Ela tem a duração pessoal De dois anos Mas eu já estou utilizando há três anos E ela até agora não me apresentou defeito ainda Na realidade eu tenho duas bombas né Uma então que estou usando E a outra então é para ficar aí guardado Que se caso tenha problema né Eu tenho aí outra bomba para poder colocar no local E eu não vou me apertar Tá? Com tudo que já faz um bom tempo aí Que não me dá problema Tá? Então esta é para caixa d'água de mil litros Agora eu tenho aqui pessoal Tá? Esta outra bomba Tá? Esta aqui é uma bomba De máquina de lavar É uma eletrobomba né Então é o seguinte Tá? Esta aqui ela vai circular em média 800 litros por hora Um pouco mais Um pouco menos Tá? E ela gasta Aqui vai ser difícil nós verificarmos Que o celular não está tão bom assim Mas ela gasta cerca de 34 watts por hora Tá bom? Esta aqui E ela circula então Cerca de 800 litros por hora Ela é mais ideal Aconselhável Para caixa d'água De 500 litros Então olha Eu vou deixar para vocês O link Tá? Onde você pode conseguir Esta bomba Aí no mercado livre Caso você tenha interesse Tá? E eu tenho um vídeo aí De como montar as bombas Com todas as explicações Direitinho Eu estou mostrando bem Para vocês aqui Para quando vocês forem Comprar Vocês saibam Que tem muitos tipos de bombas E esta aqui então É uma das Da bomba assim Que eu Que eu utilizo ela Ela tem uma média de vida De 10 meses É a média Mas já tive bomba Que durou muito mais Tá certo? Então pessoal É muito importante Você colocar e montar o sistema Da maneira correta Tá? Então Essas bombas Essa bomba que eu uso Você vê Ele me dá todo Esse processo Que vocês estão vendo aí Me dá essa oxigenação A água Vocês percebem aí Na caixa d'água A água A água Ela fica limpa Fica uma água De qualidade Tá? Por causa também Da filtragem Tudo que eu tenho Aí direitinho E agora Será que o resultado É bom? Eu vou Vocês já viram isso aí Várias vezes Né pessoal? Mas ó O resultado Realmente é bom Né? Olha que coisa bonita Aí ó Tá vendo? Os alivino vindo Aí comendo Né? E outra coisa importante Você Não percebe Os alivinos Né? Respirando Pela superfície Da água Né? Por exemplo Faltando oxigenação Né? E isso aí É muito importante A gente Falar pra vocês Sobre as bombas Né? A oxigenação Tem que ser eficiente Né? Então aqui Vocês não percebem Os peixes Na superfície da água Pode olhar tudinho Aqui direitinho Tá? E as bombas Realmente funcionam Muito bem Então muito bem Pessoal Eu estou aqui Então com as minhas Duas bombas Né? Que eu tenho aqui De reservas Né? E em breve Eu estarei montando Um sistema Com caixa d'água De 500 litros Tá? Pra mostrar pra vocês Aí a funcionabilidade Delas Delas aí Então é isso aí Meus amigos Tá? Esse daqui É o sistema Que eu tenho Então o sistema Pra caixa d'água De mil litros Para ser Montado aí Num pequeno espaço Tá bom? E se você quiser saber Como monta Todo esse sistema Nós temos também Nos comentários Dos vídeos Normalmente Não nesse Mas em outros Tá? Que esse aqui Eu vou deixar aí Um link Do Matheus E também O link Tá? Pra você adquirir A bomba Submersa Como também O link Pra bomba É... Da máquina de lavar Tá bom? Nesse vídeo Um grande abraço Pra vocês aí Até o próximo vídeo Tchau